Obrigado. 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 A primeira apresentação vai gerar novamente, mas vai agradecer a gente com mais uma música. Em seguida, a gente passa para o palestrante. A primeira apresentação vai gerar novamente, mas vai gerar novamente. A primeira apresentação vai gerar novamente, mas vai gerar novamente, mas vai gerar novamente, mas vai gerar novamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde a todos. Muito obrigado ao pessoal da organização, ao Mário e à equipe pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É uma palestra muito informal, então fiquem à vontade para ir conversando. E no final, nós vamos ter um intervalo no meio da palestra, com um tempo de perguntas antes e um tempo de perguntas no final. Então, podem ir pensando nessas perguntas. Fiquem à vontade também. E como eu falei com uma colega de vocês, pode ter que usar qualquer coisa. Se eu souber, é uma resposta. Eu souber, é uma resposta. Tranquilo. Pode ter que usar qualquer coisa. Pode ficar à vontade. Então, a ideia que eu propus para o Mário, que eu trouxe para conversar com vocês aqui hoje, é o seguinte. Qual é o nosso papel nesse lugar onde a gente vive? Nós sabemos o papel nosso na nossa casa, como marido, como mulher, como filho. O papel nosso na nossa empresa, como chefe, como funcionário, como aluno, como professor. Qual é o papel na nossa casa maior, que é o universo? Qual é o papel nosso na criação? Muitas vezes a gente está tão envolvido nas coisas do dia a dia que a gente se perde e não presta atenção nisso. Então, a ideia que eu trouxe hoje é mostrar todos os papéis que a astronomia, essa ciência que eu gosto tanto, tem para mostrar para a gente onde é que a gente vive. Qual é o nosso lugar nesse universo? Não só o lugar físico, como o lugar mental também. Qual é o tamanho nosso, qual é a nossa função nesse universo? A palestra é mais sobre astronomia e eu vou fazer um histórico do nosso conhecimento do lugar onde a gente vive. E nesse meio de tempo a gente vai poder refletir um pouco sobre qual é o nosso papel nele e espero que todos possam. Mas a primeira coisa, já que é astronomia no nosso dia a dia, para que fazer astronomia? O que é astronomia? Astronomia é a ciência que estuda tudo o que está fora do nosso planeta Terra. Saiu da nossa atmosfera, está lá para fora, é objeto do estudo da astronomia. A gente quer entender o universo lá fora, quer saber o que acontece, como isso foi criado, quais são os processos que ocorrem nas estrelas, nos planetas, em toda a parte que está fora da nossa Terra, de onde a gente vive. Mas para que a gente fazer isso? Uma resposta é que a gente tira umas fotos bonitas, não é? Cadê a colega que estava me mostrando as fotos e a amiga dela tirou na fazenda? Lindas fotos do céu, não é? A gente faz umas fotos bacanas. Mas astronomia não é para isso, não é? A astronomia é uma ciência básica, é uma das ciências que são base para as outras ciências. Ela tem funções aplicadas também, mas o principal da astronomia é suprir a curiosidade humana. O homem é um ser curioso, nós queremos aprender, nós queremos saber. E a função básica da astronomia é suprir a nossa curiosidade sobre o conhecimento do universo. E ela também, como eu falei, é base para outras ciências. Como é que é o conhecimento humano? O homem estuda uma coisa, estuda outra, tenta construir coisas com aquilo. Mas o conhecimento humano não é feito com uma casa de tijolos nem um prédio de concreto. O conhecimento humano cresce como uma filha de areia. E como é que a gente aqui no Baturgo tem praia, não é? Então vocês sabem como é que faz um montinho de areia, não é? Deixa eu ver se eu consigo levar o mouse lá. Como é que constrói um montinho de areia? Você vai jogando areia em cima e o monte cresce lá para cima assim? Uma tripa de areia? Não, não é? O que você acharia que está caindo lá em cima do monte? Ela escorre para lateral e vai para onde? Para a base. Então quando a gente fala que uma ciência é básica, ela está onde? Na base. A ciência está aqui na base do monte. Para você crescer o conhecimento humano nas outras áreas, você tem que ter uma base grande. Você fala, não, mas eu só quero colocar dinheiro nas ciências aplicadas. Eu só quero fazer um monte de areia do conhecimento humano subir como se fosse uma coluna reta. E vou botar a areia só aqui em cima, não adianta. Se você não tem a ciência da base, astronomia, matemática, física, você não tem conhecimento humano. Então a função da astronomia como ciência é ser a base do conhecimento humano. A astronomia está lá embaixo que dá o suposto para as outras coisas. Então o conhecimento humano cresce assim. A gente põe os nossos recursos, põe o dinheiro aqui em cima e o dinheiro vai crescendo para a base. E se a gente tem uma base grande, a gente consegue construir uma armilha de areia alta. Na área aplicada são coisas que a astronomia gerou para o ser humano. Uma das coisas que a gente mais fácil vê são os específicos coordenados. Hoje em dia todas as nossas coisas na Terra são pautadas pela latitude e longitude. Esse sistema que nós usamos para navegar no nosso planeta foi criado com base na astronomia. Outra coisa é a orientalidade. Hoje em dia para nós, ver a data do dia, ver a hora, é a coisa mais simples possível. Você olha no seu celular, tem ali a data, hora, dia, de qualquer época para tarde, para frente. Isso para nós é uma coisa comum. Mas antigamente não era. Era necessário se estudar para entender como o tempo passava, como registrar o tempo que estava passando. O homem precisava saber quando ia fazer frio, saber quando ia chover, saber quando ia fazer calor. E para ele registrar a passagem do tempo, ele usava o quê? Ele usava os astros. Usava o conhecimento dele do céu para entender o que ia acontecer na Terra. Então, se você pensar, astronomia serve para quê? Se você tem relógio, você tem celular e tem a hora e tem o dia do mês e do ano, foi por causa da astronomia. Se não tivesse astronomia, a gente não queria dar a nossa realidade. O nosso tempo de horas também foi baseado na astronomia. Hoje em dia, no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, você viscava um 02 no seu celular. Se você perder a hora e vai ouvir a hora legal do Brasil, a hora oficial do Brasil, é feita pelos relógios atômicos que estão lá no Observatório Nacional e São Cristóvão do Rio de Janeiro. Mas antes dos relógios atômicos estarem funcionando, a hora legal do nosso país e de todos os outros países eram baseadas nas observações astromânicas. A nossa divisão do tempo do nosso dia em 24 horas e minutos e segundos foi baseada na rotação do nosso planeta. No tempo que ele leva para girar e a gente dividiu isso e media o tempo pela posição das estrelas. Então, a astronomia gerou o nosso tempo que a gente usa hoje. Outras coisas que a gente não percebe... Quem tem câmera no celular? O meu é vagabundinho, mas tem câmera, né? Hoje em dia, todo mundo tem câmera no celular. Essas câmeras que a gente usa no celular, nas máquinas digitais, na máquina ali no Mário, são baseadas num dispositivo eletrônico que é um CCD, um dispositivo de cargas acopuladas. Isso aqui é uma carinha do CCD que tem dentro do seu celular para tirar foto. Esse dispositivozinho pequenininho que hoje em dia faz parte de qualquer pessoa, qualquer vida, qualquer selfie, há 40, 50 anos não existia. E o primeiro CCD que operou no Brasil, que funcionou em qualquer lugar desse país, foi uma câmera astronômica que está lá no nosso museu em Itajubá. Se algum de vocês quiserem fazer uma visita ao Laboratório Nacional de Astrofísica, vai ser um prazer receber-os. Só o único CCD no Brasil, em 1988, era uma câmera de astronomia. Não tinha nenhuma câmera digital no nosso país, não tinha nenhum celular e nem outro mais com foto. E esse dispositivo quase foi abandonado pela pesquisa. O CCD foi desenvolvido pelo Laboratório PEL dos Estados Unidos como uma fórea de computador. Pessoal do Laboratório PEL dos Estados Unidos tentando desenvolver um dispositivo eletrônico que você pudesse colocar uma informação lá e depois tirar. E desenvolveram com uma pastilhazinha, com uns chipzinhos de silício e colocavam a informação lá dentro. Na hora que eles iam tirar a informação, a informação saiu tudo errada. Depois de vários anos colocando muito dinheiro nesse dispositivo eles falaram, olha lá, projeto encerrado, perdemos dinheiro, não funciona, ele registra a informação, mas depois ele perde a informação toda. Com a lenda, a gente não sabe se foi bem assim, mas um dos, quando o pessoal estava desistindo do projeto, um dos engenheiros do projeto falou, bom, a última tentativa vamos fazer. Ele já estava saindo, já tinha uma pagada no laboratório, ele voltou atrás com mais uma imagem só, né? E fez a última imagem. O resultado saiu muito melhor. Ele falou, caramba, por que melhorou o resultado agora, né? A última que a gente ia fazer. No dia seguinte eles voltaram, fizeram uma imagem de novo, ficou horrível. A informação que estava guardada na memória se perdeu toda. Ele falou, mas não tem a doida, o resultado foi embora, eu fiz uma, a informação ficou boa, teve alguns anos, mas era muito menos. Pensando um pouco no problema nisso, resolveram que era o seguinte, quando ele apagou a luz, a coisa ficou muito melhor. Quando eles assentiam a luz, ficava muito pior. Ou seja, fracasso completo, porque a memória de computador deles era sensível à luz. Não ia poder trabalhar em nenhum computador. Aí que eles falaram, então agora a gente já sabe qual é o erro, essa coisa é sensível à luz, não serve para a memória de computador, perdemos dinheiro e vamos abandonar o projeto. Só que nesse meio tempo, o pessoal da astronomia ficou sabendo que eles tinham desenvolvido uma memória de computador que era sensível à luz. Hoje a gente não pede isso. Justamente o que nós queremos é isso, um sensor eletrônico que seja sensível a luz. E daí os Bellos laboratórios, o Bellos passou, abandonou o projeto de memória de computador e começou a desenvolver esse chip como um detetor de luz. E foi desenvolvido primeiramente para os telescópios de astronomia para fazer imagens astronômicas. E hoje em dia é a ferramenta que qualquer telescópio de astronomia usa e que qualquer pessoa tem no seu celular. Está aí espalhado pelo mundo um dispositivo que começou pela astronomia. Outras coisas que a astronomia gerou também. Quem usa Wi-Fi? O protocolo que a gente usa hoje em qualquer comunicação foi desenvolvido pelo pessoal da radioastronomia para transmitir os dados do radiotelescópio para a estação deles. Os astrônomos precisavam transmitir os dados de alguma forma e desenvolveram os protocolos básicos que foram usados pelo pessoal da internet alguns anos depois para desenvolver Wi-Fi. E, por último, tem milhões de exemplos que eu podia dar, mas o que é impressionante é o GPS. Se você usou o GPS alguma vez na sua vida, você usou um dos produtos que foram desenvolvidos pela astronomia. Por dois motivos. Primeiro porque para ter GPS tem que ter satélite artificial. E, para botar o satélite lá em cima, você tem que ter os cálculos de óbita que precisam dos conhecimentos de astronomia. E depois que os satélites estavam lá em cima, o protocolo de transmissão de dados do cálculo da posição, baseado na triangulação dos satélites, também foi desenvolvido pelo pessoal da astronomia e incorporado no sistema GPS. Então, astronomia é uma ciência tanto básica, que está na base do conhecimento humano, quanto uma ciência aplicada no nosso dia a dia. E é por isso que a gente continua investindo nosso tempo, nosso esforço e o dinheiro dos contribuintes em fazer astronomia. Mas, o que eu vim falar para vocês hoje não é sobre essa, nada disso, nem sobre a ciência básica, nem sobre a ciência aplicada na astronomia. É sobre um efeito colateral que a astronomia criou. Não é o objetivo de nenhum astrônomo, mas um efeito colateral da astronomia é nos colocar no nosso lugar dentro do universo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Qual é o nosso papel e qual é a nossa posição nesse universo que nos serve. Para a gente ter uma ideia do conhecimento humano, da pré-história da nossa espécie, do almoçáfix, nós, como espíritos, reencarnando nesse planeta, temos uma história antes desse gráfico, bem antes desse gráfico. Lá para hoje. Mas, como espécie do almoçáfix, mais ou menos, nossos colegas antropólogos, arqueólogos, acham que nossa história começou aqui mais ou menos 250 mil anos atrás como espécie almoçáfix. E, nessa época, de 250 mil até mais ou menos 5 mil anos antes da data presente, o ser humano não tinha escrita, não tinha história. Por isso que a gente chama esse período de pré-história. Todo conhecimento que a gente tem dessa área é trazido pela arqueologia, porque não foram deixados registros de propósito. Ninguém desse povo que viveu todo esse tempo aqui deixou um registro escrito que a gente pudesse conhecer sobre eles. Então, os arqueólogos estudam sua vida, interpretam esse conhecimento para a gente poder entender como era a nossa vida como seres humanos nesse tempo passado. E, na época do Paleolítico, uma tribo de seres humanos que vivia como caçadores e coletores, a gente comia a fruta que tinha na estação, comia o bicho que tinha, se o leão deixou uma carcaça e sobrou um bicho de carne, era o que a gente pegava. Morava onde davas e tinha um buraco para se esconder numa caverna, era onde a gente vivia. Então, uma tribo de seres humanos coletores e caçadores, que era composta por mais ou menos de 20 a 100 seres humanos, dependendo da tribo, ocupava uma área de mais ou menos 10 a 20 quilômetros de raio, coletando as ruas que tinham ali, comendo o que dava e caçando dentro dessa área. Esse era o mundo de cada ser humano. No mar, 20 quilômetros de raio. 20 quilômetros de raio. 20 quilômetros de raio até Caraguatatuba ou menos? Menos. Menos. Oi? Até lá. Até ali que era o mundo de cada ser humano. A sua tribo conhecia mais ou menos 3 ou 4 outros tribos que moravam perto de você. Você sabia que eles estavam lá, mas você não fazia muita questão de falar com eles. Porque, na maioria das vezes, o que eles queriam era roubar a caça sua. E você roubar a caça deles. Então, na maioria das vezes, quando estava tudo bem, você sabe que eles estão lá, não se mete com eles e eles não se metem com você. Esse era o mundo do ser humano. Você conhecia 50 pessoas e você conhecia uma área de 10 quilômetros. Tem mais coisa para lá depois daquele povo? Deve ter, mas eu não conheço. Alguns caçadores talvez entrassem na área da outra tribo, mas se eles tivessem chance, eles iam tomar uma flechada. Então, esse era o nosso mundo. Quantas pessoas você conhece e sabe que existem que vivem com você? 50, 100 pessoas no máximo. Todas as pessoas que você conhecia estão aqui dentro dessa sala. Todo lugar que você conhecia ia ter ali do lado. Este é o seu mundo. O que tem para lá na praia? Não sei, não interessa. O que tem para lá na seda? Não sei. E nem vai lá porque você, se você for, você não vai voltar. Num mundo como esse, qual é a sua posição dentro da tribo? Se você é o chefe, você é o chefe de quem? De todas as pessoas do seu povo. Você sabe que tem outra tribo lá, mas não te interessa. Se você é um dos caçadores da tribo, você alimenta quem? A todas as pessoas que você conhece. Se você é uma das mulheres da tribo, que cozinha, que colhe as frutas, para quem você colhe as frutas? Para todas as pessoas que existem. Você não conhece outras pessoas. Então, você é o chefe, você é a mulher, você é o caçador de todos. O nosso papel individual dentro de uma tribo dessa, do materialismo, era fundamental. E era só o que a gente conhecia. Mas, o ser humano é um misterioso. E mesmo vivendo essa vida difícil, ele queria mais. E, às vezes, ele queria mais, mas, às vezes, ele era necessariamente empurrado a querer mais. Quem é espírita aqui na plateia sabe quando a gente fica parado e não quer fazer nada que acontece. A gente toma um empurrão, não é mesmo? E o ser humano, também, aqui na vida terrestre, também tomava o seu empurrão. Se o lugar onde ele colhia entrava uma área de seca e as frutas acabavam, se a caça acabava no lugar onde ele estava, o que ele tinha que fazer? Para não morrer? Ele tinha que migrar para outro lugar. E o ser humano foi migrando e foi se espalhando. Só que, para migrar 10 a 20 quilômetros, ele demorava cerca de duas gerações. Mais ou menos 50 anos para migrar 10 quilômetros. Então, a gente sabe, a gente ouve falar, ah, o ser humano migrou da África, como ele usou a Europa, a Ásia e a América. Não foi um ser humano, nem dois, nem três gerações. Foram milhares de pessoas por centenas de gerações para chegar lá. Então, você imagina que a cada 50 anos você anda 10 quilômetros? Quanto tempo seria uma tribo daqui para colonizar o Rio de Janeiro? Bastante tempo, nem para chegar lá na África. Então, a história nossa de caminhar por esse mundão... Vamos lá? Vamos lá? Esse é o mapa que os atropólogos fizeram, um conhecimento que não é crescido ainda, mas essa é a ideia que a gente tem, que cerca de 170, 130 mil anos atrás, nossa espécie estava concentrada no Oeste da África e que depois foi se espalhando. 50 mil anos chegou na Europa, há 70 mil anos atrás chegou na Índia e só há 15 mil anos atrás chegou onde é o Brasil. Por que as pessoas que saíram da África e falavam, pessoal, vamos caminhar até o Rio de Janeiro. Pegavam a tribo deles, juntavam as marinhas e falavam, vamos para a Índia. Não era migração, não era assim. Ele saiu daqui e andava 10 quilômetros. Então, se tem caça, tem fruta, vamos ficar. Para que você vai falar? O que nós estamos procurando é caça e comida. Andou 10 quilômetros, achou, ficou. E aqui eles tinham morado, eles tinham que viver e eles morreram. 100 mil anos para chegar até aqui. Mas andando de 10 em 10 quilômetros, nós colonizamos o nosso planeta. Mas qual era o mundo, a visão de mundo desse pessoal do paleolítico? Cada tribo que saiu, ele falava, ah, minha tribo saiu da África. Nós viemos parar aqui na Véia do Sul, mas pelos ancestrais são áfrica. Não. Ele deixava o bilhete para o filho. Filho, nós vivíamos atrás do morro. Nós vivíamos do lado. Agora nós vamos abrir uma tuba. Depois nós vamos para a África. Não. O pessoal que nasceu aqui ou que nasceu em África ou que nasceu no Rio, sabia que ele nasceu ali e nada mais. Não sabia de onde eles tinham vindo. Então, dependente da tribo, né? Viver ainda na África ou viver na América, o que se conhecia era 20 quilômetros. Esse era o tamanho do nosso universo. Como eu disse, alguns passadores, alguns coletores, devem ser aventurados mais longe e alguns voltavam. Mas o ser humano normal tinha um conhecimento muito limitado de onde ele morava. Mas há cerca de 35 e 3 mil anos atrás aconteceu uma última glaciação forte do nosso planeta em que nós temos notícia. E quando o gelo começou a congelar todos os lugares onde tinha fruta, onde tinha bicho, e tudo virou neve, o ser humano teve que se espremer. Se espremer geograficamente e se espremer cerebralmente. Ele tinha que fazer alguma coisa se ele quisesse sair disso e não morrer congelado. E a saída dele foi a tecnologia. Foi usar o que ele estava aprendendo. E aí nós já temos uma civilização que tinha linguagem. A linguagem falada, ainda não era linguagem escrita, mas a linguagem falada que o Robossard criou era suficiente para você criar ideias, criar padrões abstratos que podiam ser passados de um para o outro. E quando você passava as suas ideias, seu conhecimento de um para o outro, o outro não tinha que aprender a mesma coisa que você aprendeu. Se começou realmente a ensinar as próximas gerações a fazer o que se sabia. e quando você ensina uma pessoa a fazer alguma coisa, e ela não teve que fazer todo o processo de aprendizado, ela vai mais longe. Então, nesse período, a ferramenta do ser humano melhorava muito e começou a aparecer com o efeito colateral desse conhecimento, dessa vontade de registrar ali das ferramentas mais tecnológicas, melhores e mais eficientes que dava uma chance do homem caçar animais maiores, puxando comer mais. E se ele estava abenhando a minha fada de barriga cheia, ele podia dar uma cochilada depois no almoço. E quando ele acordava, ele fala, nós temos que caçar. Ih, não preciso caçar, tem comida ainda, a minha indicação. O que eu vou fazer? Isso que o homem começou a fazer. O homem começou a registrar na parede das suas cavernas aquilo que ele via. E além de encher a barriga e de fazer filho, ele começou a dizer, eu posso fazer outra coisa, cara, eu posso pintar. Eu posso registrar o grego que eu vi lá fora. A caçada, o antigo de dente de sábio, eu provo a botar aqui na parede da caverna. Abriu a cabeça do homem para uma coisa a mais. Antes, ele comia, fazia filho, se deu para fazer esse doido. Então, tá bom, né? Se deu para comer, melhor, se deu para fazer filho, ótimo, né? Agora, o homem tinha a chance de registrar algo e deixar uma marca dele para trás. E deixando essa marca, ele dizia, a outra pessoa que visitassem logo lá depois, eu estive aqui. Ainda não tem o nome do que o nome ele não assinou, né? Não marcou na assinatura dele, nem nas estátuas que eles fizeram nessa época. 20 mil anos atrás, as primeiras representações do ser humano tridimensional. O homem se vendo como ele é, a gente vendo o ser humano como ele era na cabeça dele, né? O homem tinha, agora, o espírito de curiosidade e o espírito de registrar isso aflorado. Nós sabíamos falar e sabíamos registrar o que a gente pensava, o que a gente sentia. E começou a ampliar os nossos horizontes. O que a astronomia tem a ver com isso? Que de noite, quando o sol se punha e o cara sentia a fogueira dele, ele olhava lá para fora. E o vigia que estava do lado de fora da caverna, do lado de fora da tribo, olhava para o céu e falava, o que que é isso lá fora? O que que é esse estroço brilhante aí em cima? Por que que eles passam? Por que que uma época tem essa estrela e a outra época não tem? E a curiosidade dele é aguçada pelas coisas do mundo ou foi aguçada pelas coisas do céu também? E ele começou não só a se perguntar o que que era aquilo, mas também a registrar o que ele via. Esse pedacinho de osso que está na porta do arqueólogo ali em cima, é talvez o registro mais antigo que se tem até hoje de uma coisa astronômica. É um pedaço de osso que tem as marquinhas, aqui não está muito bem para ver, mas aqui em baixo tem o desenho copiado dessa parte aqui do osso. É de 32 mil anos atrás que está datado, esse pedaço de osso, do sítio arqueológico na França, e é um mapa das fases da Lua durante um ano. São todas as mudanças da Lua vistas da França há 32 mil anos atrás registradas no pedaço do sítio. Algum caçador ou coletor de 32 mil anos teve a paciência e o trabalho de registrar as fases da Lua. Para quem esse homem fez isso? Porque ele não tinha mais o que fazer? Não, porque ele queria entender o que estava lá fora. Ele queria saber porque a Lua é o mundo de base. Eu vejo essa coisa brilhante no céu, eu não sei o que ela é, eu não sei o que ela faz. Mas, passa o tempo, ela está diferente, passa o tempo ela volta e está igual. Por que esse troço faz isso? Como que ela faz isso? E um jeito que ele achou de tentar entender foi registrado. E nós fazemos isso desde 32 mil anos atrás até hoje. A técnica de astronomia que a gente usa hoje para entender como que um pulsar varia é registrado o que ele está fazendo durante um tempo. E esse astrônomo francês de 32 mil anos atrás já fazia isso. E tem mais. Essa é uma pintura famosa. O pessoal que gosta de arqueologia e história humana conhece. É a caveira de Lascaux, na França. Onde tem pinturas belíssimas dos animais, das caçadas. É um dos trabalhos de arqueologia mais vistos e mais bem apresentados que nós temos. E a novidade é que o pessoal fez um scan de alta resolução de todas as pinturas em cor e em 3D. E o pessoal analisando isso em laboratório viu que em alguns lugares tinha os pontinhos. Não sei se está aí de trás, está para ver, mas eu tenho uma foto para enviar esse pedaço aqui. Tem os pontinhos gritados na caverna além dos bichos. O que o pessoal fez? Ficou estudando a caverna e viu o seguinte. Bem no dia do solistício de verão, dentro da caverna de Lascaux, o sol ilumina o touro vermelho, que é uma das coisas mais unidas que tem que estar na caverna, que é aquela imagem que mostre ela. No dia exato do solistício de verão, o sol entra pela caverna e ilumina direto aquele touro. O que que apareceu no solistício de verão, há 17 mil anos atrás, no céu da França? A constelação do touro. Aí o pessoal falou, caramba, se isso é constelação de touro, o que tem do lado? Vamos olhar na pintura da caverna. Isso aqui, esses pontinhos, batem exatamente com a produção das plenias. Aqui, a constelação do touro. Aqui, as Três Marias, a constelação de oro. A caverna de Lascaux é o mapa do céu da França de 17 mil anos atrás. E o homem estava fazendo isso porque ele queria saber o que estava fora, para ele entender o que está ali dentro. E, entendendo o que estava no céu, ele conseguia saber a época de comer, a época de plantar, a época de se esconder o que vinha de Vasca aí. E nós temos espalhado pelo mundo inteiro exemplos de observatórios que cuidavam da passagem do tempo, da passagem dos dias e do período que regia a vida desse ser humano. Estoramente, na Inglaterra, hoje em dia está mais do que aceito, que isso era um observatório de tanômicos, que via os dias certinhos, que previa os eclipses, as faces da lua, e todas as tribos que viviam em volta usavam esse local para poder programar os seus vestibais, os seus cerimônias, a sua vida religiosa e vida material. Quanto a gente, naquela época, teve que se juntar para trabalhar e criar isso aí juntos. Mas não foi o nome de Europa, nem na Ásia, que teve esses exemplos, mas de mais perto da gente, em Curique, no Peru, tem essas gravações de pedra de 3.500 anos atrás, onde estão marcados fenômenos, não só as constelações, mas também o aparecimento de pometas, é registrado, tem gravações na Índia, na China, do homem se preocupando com o que passa lá fora. Essa outra imagem é muito interessante, é no Chile, e o povo que vivia no Chile, na pré-história, fez marcas aqui na pedra, com imagens do que ele fazia na caçada do céu, e, sem saber dessas gravações, o pessoal da Europa escolheu o sítio no Chile para construir o seu observatório. E aqui está o telescópio de 3,60 metros do Observatório Europeu, e aqui o telescópio de 1 metros de panela. É na mesma montanha onde os homens antigos do Chile fizeram seus mapas, está o Observatório Astronômico hoje. Na Austrália, os aborígenes, que os ingleses, quando chegaram na Austrália, consideravam selvagens, incultos, totalmente e moniamente, os aborígenes da Austrália tinham uma cultura impressionante, embora eles vivessem de uma forma muito simples, quase sem roupa, e com nenhuma escrita, viviam de forma plural, eles tinham uma cultura muito grande. E outros australianos usaram a astronomia de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. E eu achei interessante trazer isso para vocês, porque quando eu estava preparando a palestra eu aprendi isso também. No estresse de todos, na Austrália, o pessoal do aborígenes marca as constelações do céu, dando figuras conhecidas para a gente como os gregos, que os homens fizeram e a gente segue até hoje, para aqueles bem mais práticos. E hoje em dia, quando você vê a arte aborígenes da Austrália, ainda tem os elementos de pontos e estrelas que o pessoal do poder da Austrália nem sabe muito bem porque eles usavam isso, mas os arqueólogos e antropólogos viriam o seguinte, os aborígenes australianos usavam as constelações como matas. Não para se seguir na direção da estrela, eles faziam um desenho da constelação para lembrar como chegava na outra tribo. Caminhar no deserto australiano e se você errar, dançou, né? Se você errar uma curva e ir embora em outro lugar, até a próxima encarnação, porque nessa você não volta mais. Então, o que os australianos sabiam? Sabiam que tinha que caminhar tantas horas na direção, quando ele passasse pelo poço d'água, naquele oásis onde tinha água, ele tinha que virar à direita, na direção da outra pedra, e quando chegava aquela pedra, ele tinha que virar para aquele lado mesmo. Ele acendia a fogueira, esperava, aparecia a constelação de noite e falava, ah, ah, nessa função aqui eu tenho que virar para a esquerda. Essa constelação aborígica australiana é um mapa que vai de Cárnavon para esses dois outros locais. Eles faziam um mapa no céu, desenhavam a constelação no céu para mostrar onde que eles tinham que virar e que pôs o d'água que era a curva e ir na função entre as duas trilhas para aquele lado dele. E com isso os aborígicos da Austrália fizeram uma coisa que para o tempo deles era muito legal. Eles conseguiam ir para outra tribo, andar tampão e saber o caminho de volta para casa sem ter um mapa escrito. Eles usavam o céu como mapa e com isso eles ampliavam o lugar onde eles podiam ir e voltar com segurança para sempre de 200 km. Um aborígico australiano conseguia visitar a outra tribo, aos 200 km da tribo dele, para arranjar uma mulher comigo dele ou para casar ou para trocar coisas e voltar para casa. Nós passamos de 10 km agora para 200 km. Em alguns mil anos nosso mundo cresceu dez vezes. Tinha gente na Austrália, tinha gente na América, tinha gente na Europa. Mas o mundo de cada indivíduo sozinho cresceu dez vezes. Antes o indivíduo só sabia que tinha daqui a 10 km. Agora ele sabe que tem 200 km, porque ele usou o céu como mapa. O mundo deles cresceu dez vezes. Mais de 200 km é pouco, não é pessoal? Vamos andar um pouco mais. O pessoal do antigo, o que eles notaram quando estudavam as estrelas, as bases da luz e do sol? Nós estamos parados aqui e essas coisas fazem o quê? Elas se movimentam. E se movimentam de um jeito bem peculiar. Não se movimentam para qualquer lado. Então, as estrelas de um dia, do outro dia elas estão aonde? No mesmo carro. E o que acontece quando você olha para o sol e para a lua? Aqui em uma lua, você olha para a direção do leste do mar, o sol nasce lá. Durante o dia ele vai fazendo o quê? Ele passa por cima e se põe atrás das montanhas no oeste. A lua é a mesma coisa. Por tanto, a conclusão óbvia do pessoal do antigo, e que é muito razoável até para os dias de hoje, é que essas coisas giram em torno de quem? Giram em torno de nós. Giram em torno da Terra. E sabendo que essas coisas giram em torno da Terra e tem um período que se repete, eu posso organizar a minha vida. E organizando a minha vida, eu posso viver melhor. Então, os povos antigos organizaram a sua vida em torno dos movimentos dos atos que faziam em torno da Terra. E assim, vivemos muito bem e felizes desde 17, 20 mil anos atrás até anteontem. Vendo que tudo girava em torno de nós e que essas coisas giravam e ficaram quietas lá, não atrapalhavam a gente. Quando parecia com medo era diferente, ainda só ficava todo mundo com medo, né? Mas, em geral, se o céu estivesse quieto, nós também estávamos quietos, tudo girava em torno da gente, todos felizes. E até que apareceram o pessoal que morava na região montanhosa, né? do sul da Europa, onde tinha pedra, planta e cabra, né? Que eram os cremos. Esses caras mais curiosos do que os outros que viviam por ali e mais inquietos não se satisfizeram com tudo rodar em volta da gente. Mas queria saber por que que essas coisas voltam em volta da gente. Que diabo é isso? Por que que a lua é diferente do sol, né? Se tivesse dado televisão ao Facebook para os gregos, eles estavam lá, demais da pedra e ainda felizes. Mas não tinha televisão, não tinha Facebook e os gregos não tinham que fazer. Então, eles ficavam lá em volta de noite de casa na balanço olhando para o céu, né? Os gregos foram matemáticos impressionantes, engenheiros e, principalmente, filósofos e astrônomos. Os gregos fizeram a primeira coisa que se tem registro, infelizmente, pode ser que na Índia, na China, houvessem estudos anteriores a isso, mas que nós não temos conhecimento. Infelizmente, o nosso conhecimento da astronomia e da cultura asiática e oriental ainda é muito pequeno, né? Mas já que a gente conhece o que os gregos fizeram, vamos falar do que eles fizeram. E uma das coisas impressionantes dos gregos é o primeiro mapa ao mundo que se tem notícia. Esses dois senhores, a Lacimando de Mileto e seu estudante, né? O Hecatel de Mileto, trabalhado durante duas gerações para fazer essa obra-crima, né? Da cartografia que foi o mapa ao mundo dos gregos. Hecatel, né? Publicou isso aqui e foi preservado pelos árvores, esse mapa. Quando a Europa entrou na Idade Média, infelizmente, foi uma época que a Europa, né? Foi umas trevas para o conhecimento humano, mas ainda bem que os gregos espalharam bem o seu trabalho e os árabes preservaram os nossos Hecatelos. E o que eles conheciam era o seguinte. A Europa, a Itália, Portugal, aqui em cima redondo, né? Tinha os celtas aqui e aqui em cima tinha o pessoal, né? Os pictos, os ictos e os outros que não se mexem com eles. Então a gente não sabe o que deve ter aqui em cima, porque você vai lá e você não volta também, né? O gregos vai lá e fica, vai e fica, vai e fica. Igual a formiga, né? Quando vai no seu bolo e você mata, né? A formiga formigueira, quando aquela formiga ficou lá na cozinha e não voltaram ali, tá? Tadinhos, né? Os gregos também saíram daqui da Grécia e não subiam e não subiam e não voltaram. Deve ser como o quê? Não volta, todo o petróleo não volta, né? Ou seja, o norte da Europa, né? A Sibéria, né? Que era um círculo, conhecesse essa parte aqui do Mediterrâneo muito bem, o começo da África, até onde estava para subir pelo Nilo, a Águia e até o começo, né? Dali onde é o Iraque e o Inã e era esse o mundo conhecido dos gregos e, portanto, dos europeus e nós, né? Que somos nossa civilização ocidental, que somos descendentes desse povo aí, né? E o quê que isso aí representava? 6 mil quilômetros. Esse é o universo, né? Do ser humano há 500 anos antes de Cristo. Nossa! 6 mil quilômetros. Era 200, pessoal! Aumentou 30, 300, 300 vezes. Então, aumentou demais. Para que saber mais do que isso? Temos antes que a gente tinha 10 quilômetros, passamos depois para 200, agora tem 6 mil quilômetros. Para viver, para comerciar, para fazer guerra, né? 6 mil quilômetros, tá bom, para todo mundo não parar por aí, né? Se tivesse dado TV para os gregos, não tinha dado problema, mas não tinha TV, né? E os caras não ficaram satisfeitos com saber isso daí, né? Os gregos eram curiosos, né? E um dos que ficou registrado na história como um dos maiores pensadores dessa civilização foi Aristóteles. E Aristóteles marcou o pensamento ocidental até hoje, né? Você fala assim, ah, os quatro elementos. Quem já ouviu essa expressão, os quatro elementos, pessoal? Aristóteles, pessoal, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo até hoje a gente conhece que esse homem pensava e que ele escreveu, né? Mesmo que ele estivesse completamente errado, né? Mas tudo bem, ele veio um trabalho impressionante, né? E o que Aristóteles achava do céu e da terra? Ele achava que o nosso universo era criado por lugares naturais. Natural do peixe ia morar na água, no mar ou no rio. Natural do ser humano ia morar na terra. Natural do pássaro ia morar. E natural das estrelas está lá em cima na esfera de Cristo. Aqui embaixo estamos nós, imperfeitos, sofredores, doentes. E lá em cima está o perfeito, o imutável, o céu, o sol que aparece sempre, a lua que aparece sempre e as estrelas que não se mudam. Lá em cima deve ser legal, aqui embaixo depois está feio. Né? Esse era o pensamento dos gregos. Parece familiar para vocês, não? Onde que é o lugar que a gente morre, se você for com o limpo, você vai? Pro céu. Por que que você vai pro céu? Porque lá é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Onde que é o lugar que é perfeito que você fica doente de ser sócio, né? Que você dá a tua pássaro no pé na mesa? Aqui. Então, a terra é o lugar aí perfeito onde a gente está para ralar. E o céu está tudo lindo e maravilhoso. É só o que você espera aí depois, se você quiser tudo certinho, né? Então, essa é a ideia do nosso colega Aristóteles e é a ideia que se presenta até hoje na nossa sociedade. Aristóteles marcou o pensamento da sociedade ocidental, já vai por mais de 2.300 anos e a gente não vai se livrar dele tão cedo, não é? E o que ele achava é que acima da lua, tudo é o oéter sutil e perfeito. É a religião de Deus, dos deuses gregos. Lá para cima é tudo perfeito, aqui para baixo é a coisa da terra. E os planetas e as estrelas giram em esferas de cristal lá em cima. Aristóteles tinha algum motivo para pensar diferente disso? Não. É o que ele enxergava, é o que ele via. Tinha jeito de ir lá ver como era? Não. Esse homem sentou do lado de fora e criou toda uma ideia do que era o mundo. E com essa ideia do mundo nós vivemos por muito tempo, até bem próximo. Ptolomeu, que era outro filósofo, matemático, astrônico da Biblioteca de Alexandria, mesmo depois de 168 d.C., vamos lá, 500 anos, ainda reafirmou o modelo do Aristóteles e divulgou o que o Aristóteles fez, num trabalho que é o Al-Majesto, preservado pelos árabes também, pelos astrônomos do Irã e do Irã. E esse é o modelo do Aristóteles. A Terra aqui no centro, os planetas girando em volta e as estrelas da última esfera de cristal, tudo perfeitinho no céu funcionando. Mas, mesmo aí os gregos, eles não se concordavam com tudo. E o senhor Aristarco de Samos, que era um cara também que não ficava sossegado, resolveu, ok, as coisas giram mais em cima, nas esferas de cristal, mas lá em cima onde? Se eu fizer uma escada, botar uma escada em cima da escada, escada em cima da escada, escada em cima da escada, chego lá e encosto na esfera de cristal? Será que sim, será que não? Que distância é dessa coisa entre nós? Eu sei se eu andar dois mil quilômetros, eu chego no Egito e para cima, quantos quilômetros tem que andar? O que Aristarco de Samos fez? Foi a primeira pessoa que tem registro na história, se teve outro se perdeu, foi mal. Aristarco de Samos, em volta de 300 anos antes de Cristo, ele calculou que a distância da Terra do Sol é 19 vezes comparada com a distância da Terra do outro. Como que Aristarco de Samos fez isso? Aristarco também, como tinha que fazer, acabou de dar aula, comeu e sentou no ar de fora. Aristarco percebeu que em algumas épocas do mês a Lua parecia cheia, em outras épocas do mês a Lua não aparecia nada, era uma nova. Em outras épocas do mês a Lua aparecia na metade, quatro crescentes da Lua. Se a Lua aparecia cheia, depois aparecia nada, depois aparecia iluminada de um lado, depois iluminada de outro, o que Aristarco pensou? Se é uma coisa ilumina de um lado, ilumina do outro, ilumina desse, ilumina desse, quantos lados essa coisa tem? Quatro lados. E se a coisa é redonda na frente, como é que é atrás? Em formato de pico, em formato de estrela. Aristarco falou, não, se é redonda na frente, deve ser redonda do outro lado também. Se é redonda assim, é redonda assim, que formato que essa coisa tem? Uma bola. Aristarco falou, rapaz, a Lua não é um disquinho andando no céu, essa coisa é uma bola. Se a Lua é uma bola, o sol deve ser também. Aristarco pensou, não por uma tarde, por meses, como é que eu vou saber como essas coisas funcionam? O que Aristarco pensou? Aristarco conhecia o trabalho de um outro cara que chamava Pitágoras. Quem já ouviu falar do Pitágoras? O que Pitágoras fez? O teorema de quem? De Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras tem, pessoal? Se você tem um triângulo, e você conhece dois lados, conhece um lado e um ângulo, você acha nos outros. Né? A sombra do quadrado, os catetos, né? Essas histórias, né? Essas histórias decoradas na escola. Pitágoras. Aristarco pensou, rapaz. Vou tentar fazer a mesma coisa. Se o Sol está se pondo e a Lua aparece no céu, iluminada exatamente na metade, qual que é o ângulo que nós estamos fazendo entre o Sol e a Lua e nós? 45 graus. Quase lá. 90 graus. Exatamente. Nós estamos fazendo por uma coisa iluminada exatamente na metade, o Sol está lá e nós estamos aqui. No quarto crescente, no dia exatamente do quarto crescente, nós fazemos um ângulo de 90 graus. Se Aristarco medisse o outro ângulo, Pimba, ele sabia os lados. E foi o que Aristarco fez. Munido de uma vareta de madeira, de um pedaço de pedra para encostar, Aristarco mediu o ângulo entre o Sol e a Lua e a Terra e calculou a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Trezentos anos de Cristo, enrolado a sua toga e com um pedaço de valeta. Ok, ele achou que era dezenove vezes, com a idade é quatrocentas vezes. Mas vamos e venhamos. Aristarco Samos foi o precursor do elicidismo. As coisas não são destinos presos na esfera de cristal, pessoal. São polas girando lá fora. E o Sol está longeão. A Lua está muito mais perto de nós do que o Sol. E ele escreveu isso, desenhou, não sem dúvida, e registrou o que ele achou. Vamos em frente. O que tem mais? Nós temos um intervalinho. Um intervalinho? Ok. Querem fazer o intervalo agora, então? Fazemos o intervalo agora? Sim, sim. Sim, sim. Sim, doutor. Sim? Então, na medida da organização que manda, esse é o exibido da Tachou. Vamos fazer o intervalo agora e a gente continua jogando. Ok, vamos voltar então. Nosso amigo Aristarco Samos determinou a relação entre a Lua e o Sol. E viu que o Sol era o próximo longe para cá. Mas ele não sabia a distância do Sol, porque ele tinha as relações entre uma coisa e outra, porque ele não tinha nenhum parâmetro para ver qual era a distância. Até que aparece nosso amigo Erastósceles. Esse cara, com todo respeito aos outros gregos, esse é um dos que eu respeito mais. O que que o Erastósceles fez? Ele viu que, no mesmo dia do ano, no equinócio, em Alexandria, o Sol fazia sombra no obelisco. Na cidade de onde ele vinha, Cien, que era ao fundo, no Egito, no mesmo dia do ano, no poço bem fundo da cidade, o Sol iluminava lá embaixo no poço. Mesmo no dia do ano, o Sol na mesma posição. Por que que, em Cien, o Sol não faz sombra e em Alexandria faz sombra? Simplesmente ele podia ter ignorado uma zambilada com os pais. Só que Erastósceles era um dos bibliotecários da Biblioteca de Alexandria, que era a universidade melhor do mundo na época. E ele não ficou satisfeito em só falar, sei lá. Alexandria faz sombra, Cien não faz sombra. Por quê? Se você tem o Sol lá em cima, iluminando a fundo, e nós moramos num troço reto, qual que é a sombra que devia ser em todos os lugares? Igual. Quando não faz sombra num lugar, não faz sombra no outro. Qual era a única solução que Erastósceles achou para resolver esse problema? a Terra não é plana. A Lua, a gente viu que Erastósceles falou, a Lua é uma bola. O Sol é uma bola. E a Terra? É uma bola. Erastósceles, como era o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria e o orçamento deles era bom, Erastósceles pagou um cara de três camelos para andar de Alexandria até S.A. e medir a distância. Ele mediu a distância em unidades métricas gregas da época. Não lembro qual que é. Ele contou os passos. Ele contou alguns passos de camelos de Alexandria até S.A. e mediu o ônibus que as sombras faziam uma com a outra. No bolso de S.A. o ângulo era zero. A sombra que fazia no orçamento de Alexandria era 7,12 graus. 7,12 graus, se você pegar um círculo, é mais ou menos 1 sobre 50 do círculo. Ele pegou a distância que tinha medido em passos de camelos, multiplicou por 50, o que é isso? Esse é o perímetro do nosso planeta. Ele pegou o nosso perímetro do nosso planeta, dividiu por pi e achou o raio do planeta Terra. E achou o raio do planeta Terra com 7% de precisão. Se você tivesse que medir, hoje em dia, com toda a precisão que nós temos, Heratósteres há dois mil e tantos anos atrás, mediu com 7% de precisão, com um cabelo e uma sombra. Esse é o mapa do mundo, de Heratósteres, que trabalhou um pouco mais no mapa dos outros que a gente mostrou antes. E embora tudo isso fosse que os gregos conheciam na época dele, ele descobriu que o quê? Tinha muito mais pro lado de lá. Muito mais coisa tinha pro outro lado. O que a gente conhece do nosso mundo é muito pouco, pessoal. 7 mil quilômetros, nós estamos falando aí. E ele descobriu que a Terra tinha muito mais. Então, ele não sabia o que tinha pra lado nenhum desses, mas ele tinha certeza que estava lá. E agora, sabendo o diâmetro da Terra, a gente pode começar a medir o resto das coisas. O Ibar usou a mesma técnica dos ângulos para descobrir a distância da onda. Como que o Ibar fez isso? Usando a paralaxe. O que é paralaxe? Fácil de explicar pra vocês o que é paralaxe. Todo mundo estica a mão pra frente e bota o dedão assim, por favor. Mala, eu estou gostando, viu? Fecha o outro, querendo conseguir fechar direto, pode usar a mão. Olha pro dedo. Agora, fecha esse e abre o outro. E vai piscando assim. O que está acontecendo com o seu dedo, pessoal? O dedo está mexendo. Está mexendo o dedo, não? Falei, você está preparado? O que está mexendo, então? O ponto de visão que está mexendo. Você está olhando com o outro e depois com o outro. A distância que o seu dedo mexeu em relação à parede é a paralaxe. É o ângulo que o seu dedo faz quando você está olhando com o outro e com o outro. Isso é a paralaxe. Usando essa técnica, nosso amigo Ibarco fez o seguinte. Tinha um amigo dele que morava em Elefonte e ele morava em Alexandria, porque ele também trabalhava na biblioteca de Alexandria. Num eclipse solar, ele falou, rapaz, você viu a eclipse total que teve outro dia? O cara falou, não, foi total, não, foi parcial. A luz não cobriu o sol inteiro, ele falou, eu acho que não cobriu o todinho. Não, não cobriu. Sim, Alexandria, em Elefonte, foi ao contrário. Em Elefonte foi em eclipse total. Em Alexandria não foi. Por que eles estão olhando de lugar diferente? Se você está olhando de lugar diferente, você sabe o comprimento do seu braço e você sabe o ângulo que fez no fundo, você sabe a distância do braço. Ele falou, foi em eclipse total, tem certeza do amigo dele, e ele falou sim. E lá em Alexandria, ele pediu o ângulo, pediu o ângulo e ele sabe a distância entre Elefonte e Alexandria. Calculou a distância de quem? Da Lua, porque agora ele sabia a distância da Terra e ele sabia a distância da Lua. Essa é uma foto, né, tirada pelo satélite Osíris-Rex, da NASA. Esse satélite está agora a 5 milhões de quilômetros da Terra e essa é uma foto real da Terra e da Lua, pessoal. Tirada pelo satélite da NASA. E aqui eu vou fazer um intervalinho para a gente fazer uma coisa. Aqui nessa sacola aqui, nós temos o planeta Terra. Temos a Lua. Estão na proporção correta. E temos também um legítimo pé de moleque de piranquinha. Quem não sabe o que é o legítimo pé de moleque de piranquinha, pergunte a algumas pessoas do seu lado, né. E o que tem a ver o legítimo pé de moleque de piranquinha com a Terra e Lua? Nada. Nada não, porque quem acertar a distância entre a Terra e a Lua, vai ganhar o pé de moleque de piranquinha. Tem voluntários aí, não? Voluntários? Voluntários? Nem voluntários? Cheguei aqui, senhor. Cheguei, cheguei. Só o mundo vai ganhar direto, pessoal? Quem está fazendo a mais? Gostinho da Terra. Aqui está a Terra e aqui está a Lua. Onde você acha que a Lua vem por causa da Terra para ser a distância correta? Põe aí onde você acha que o Branco está. Aqui está a Terra e aqui está a Lua. Onde você acha que a Lua vem por causa da Terra? Qual a distância aí, mais ou menos? Pode chutar? Essa distância aqui? O senhor acha que essa distância está bom? Não tem problema. Essa distância está bom. O senhor não fica aqui? Altair fica aqui, que é a distância da Lua. Quem mais? Quem mais? Cheguei, cheguei, Branco. Aonde você acha que fica a Lua? A Lua, Terra, Lua, seu nome como é que é? Pedro. Quem mais? Quem mais? Olá, pessoal. Na próxima vez eu vou trazer outra coisa que o Alex vira aqui e não fez. Aonde fica a sua companheira? Pode? Pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Pode colocar aí. Porque é o seguinte, se tiver uma eclipse, eu vou conseguir mais... Se tiver uma eclipse total, eu vou conseguir totalmente a Terra. Vamos entrar. Vamos lá. Pode usar qualquer método. Método de chutar, método de adivinhar, método de colar. Então, deve estar... Vou botar um passo aqui, um palmo aqui. Então, deve estar mais ou menos metade... Mais um palmo aqui. Mais um palmo aqui. Mais um palmo aqui. Mais um palmo aqui. Meio aqui, tá louvendo com o... Muitos viemos aqui por causa do lanche que o pessoal fez. Nós sabemos que... É a mesma distância que eu tenho aqui até aqui. Então tá. Vamos ver. Essa é a distância do senhor. O senhor me pediu? O senhor Ricardo é aqui. E o Pedro está lá. Vamos ver qual é a distância aqui, pessoal. Assim que eu conseguir achar o fiapuinho que eu amarrei aqui. Aqui está a TA, aqui está a Lúcia. Segura aí. Aplausos A distância da Lúcia é cerca de nove vezes e meia o diâmetro da Terra. E isso foi o que o barro descobriu há mil, né, dois mil e duzentos anos atrás, praticamente. Só como curiosidade, se você pegar todos os planetas do sistema solar e colocar entre a Terra e a Lúcia, cabe direitinho. Direitinho mesmo, sobra oito mil quilômetros. Entre eles. Só. De trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos quilômetros, volta todos os planetas aí e fica voltando oito mil quilômetros só. Oito mil assim, dividido certinho. Isso, é, três, zero. Não, é oito mil dividido por oito mil para cada um só. Então, distância entre a Terra e a Lúcia com trezentos e oitenta e quatro mil quilômetros. Né? A Belina, do amigo nosso lá do observatório, que não larga, ela de qualquer um, já está com trezentos e sessenta, ele quer chegar até a Lúcia, né? Ele vai chegar com trezentos e oitenta e quatro mil. Vamos ver. Hoje nós estamos até agora, pessoal. Temos o mapa dos gregos, e esse mapa dos gregos cobre essa parte aí do nosso planeta. O mapa dos gregos conheciam sete mil quilômetros, mas nossos colegas gregos descobriram que a Terra tem quarenta e oitenta e oitenta e quatro mil quilômetros de circunferência. E eles descobriram que a Lua está trezentos e oitenta e quatro mil quilômetros da Terra. E que o Sol estava a mais de sete pontos e três milhões de quilômetros da Terra. Isso, a medida é rata, né? A medida certa é mais. Mas, nossos amigos gregos de duzentos antes de Cristo expandiram o nosso universo por milhares de vezes do que a gente conhecia. E depois dos gregos, como eu falei com vocês, infelizmente, né? Muito do conhecimento grego foi perdido, porque a Europa entrou na Idade Média e foi uma época, claro, difícil para os europeus. Parte desse conhecimento grego ficou preservado por um ponto de astrônomos cárabes, mas a gente sobrou poucos documentos que a gente teve acesso. O pessoal da Índia, da China, também fez muitos trabalhos de astronomia, mas durante muitos séculos o trabalho de astronomia foi mais de voltado para a tecnologia, para fazer medições mais precisas, para refinar os catálogos de estrelas, para melhorar as medidas. Os árabes, especialmente, eram construtores de equipamentos astrônomos especiais, os astromárbos, né? Feitos pelos árabes são coisas maravilhosas. e eles melhoraram muitas medidas existentes. O Observatório de Beijing, de 1440, tem uma série histórica enorme de eventos astronômicos, infelizmente, a gente não tem ainda acesso a esse conhecimento, mas melhoraram os mapas, né? Melhorando o mapa, aumentou o comércio. Aumentando o comércio, aumentou o lucro. O lucro pressiona para ganhar mais lucro e melhora para você pagar o cara para fazer um mapa melhor. Quem tem um mapa melhor, chega mais rápido na cidade, pega a seda e volta. Ganha mais dinheiro. Pega as especiarias, volta e ganha mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você quer ganhar mais, você inventa outra coisa para melhorar o seu conhecimento. As navegações são impulsionadas pelo aumento do comércio e esses revigorados pelo lucro. Né? E os navegadores, a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, né? Faz uma coisa, eles encomendam para um ótimo holandês, né? Um equipamento que enxergasse os navios piratas antes que os navios piratas enxergassem eles. E eles pagam os cientistas para trabalhar para eles para fazer melhores mapas, melhores coisas. E nós estamos aí saindo da Idade Média e entrando no Renascimento. A época que a Europa vê os trabalhos dos gregos, os europeus acessam os trabalhos dos gregos através dos astrônomos do Oriente Médio, começam a ver o que os gregos falaram e falam caramba, a gente ficou quase mil anos sem saber disso. Mas agora os europeus tinham melhores equipamentos do que os gregos, melhores medições do que os gregos. Tinham a oportunidade de fazer descobertas mais impressionantes do que os gregos e eles fizeram. O Renascimento é a época de grandes artistas. Nomes que a gente fala, mesmo que ninguém entenda de arte, você fala de Michelangelo, Rafael, Rodrigeri, Leonardo da Vinci, todo mundo já ouviu. Nem que seja o filme da Estataria Urbanitia, né? Mas você já ouviu falar desse pessoal. E também de grandes cientistas que você também já ouviu falar. Copérnico, Tico Brahe, Kepler, Galileu. E foram esses caras que dominaram o pensamento astronômico do Renascimento na Europa. E o que eles fizeram? Eles fizeram foi aumentar o nosso conhecimento do nosso universo. Colocar a perspectiva da nossa existência ainda mais em xeque. Porque nosso universo cresceu, mas o que acontece com nós? Está tudo rodando desfotando a gente. Nosso universo é grande, o sol estava longe, mas é em torno de nós. Isso vai mudar. Os vikings têm conhecimento dos europeus para outras terras na América. Os portugueses querem entrar no mundo também, querem ganhar dinheiro. E fazem mapas cada vez melhores. Pagam pessoas para ensinar a navegar. Constroem as caravelas, melhores equipamentos. Fazem tabelas astronômicas. A gente considera os colegas portugueses às vezes, os patrícios, a gente faz piada em português. Mas as navegações do renascimento pelo Portugal são uma coisa incrível que não tem o reconhecimento que deveriam ainda na nossa história. É um trabalho que esse pessoal fez, é impressionante. Esse é o mapa do Toscanelli, matemático, italiano. Em azul clarinho no fundo, está o mapa do mundo, o mapa do mundo de nós hoje, nos Estados Unidos, Canadá aqui, o nosso, na América do Sul aqui, África, Europa. Toscanelli pegou e botou o que ele conhecia no mapa. E o que apareceu aqui? O Japão, as ilhas do Pacífico e a Índia. Quem teve acesso a esse mapa do Toscanelli? Dois irmãos que queriam também ganhar dinheiro, que moravam em Florença, na Itália, em Gêmano. Os irmãos, Bartomeu e o Cristóvão colou. Eles falaram, caramba, se o mapa do Toscanelli estiver certo, o pessoal demora meses para dar a volta na África para chegar na Índia. Se a gente vai ver na renda, a gente chega lá muito mais rápido que eles. O que o Bartomeu e o Colombo fizeram? Eles davam de dinheiro, não é o que eles queriam, eles não tinham. Procuraram vários patrocinadores e não conseguiram nada, até que os reis da Espanha falaram, aí vamos dar a grama, esses caras são doidoidos, meu irmão. Ah, quanto que eles precisam? É pouco. Pode dar, vai, se não der nada, não tem problema. Os reis da Espanha patrocinaram os irmãos Colombo, os irmãos Colombo subiram das suas caravelas, cruzaram o Ardoanjo e deram nas Índias. Eles achavam que eram as Índias. Eles chegaram no Caribe, eles chegaram onde é Cuba, as Antilhas, e expandiram o conhecimento europeu sobre o que que o mundo era. Muito tempo, algum tempo depois, eles descobriram, os europeus descobriram que não eram as instituições nenhuma, que era o outro continente novinho. Acharam ruim? De jeito nenhum, os espanhóis imediatamente mandaram várias expedições para ver o que que tem de dinheiro lá. Vai lá e pega tudo que você achar. o investimento dos reis da Espanha com o Cristóvão Colombo foi multiplicado por milhares de vezes. E Fernando Magalhães, esse é Colombo, viu Magalhães que saiu de Portugal e deu a primeira volta ao mundo registrado. Magalhães falou, rapaz, esse troço é redondo mesmo, tem 40 mil quilômetros, mais ou menos, mesmo. e tem muita terra que a gente não conhece, muito ouro que a gente pode pegar. Saímos do nosso mapa da Europa para começar a conhecer o nosso mundo. Só que aparece um cara que não estava conformado com o estado das coisas. O senhor Nicolau Copérico, o que Nicolau Copérico fez? estudou bastante como é que era o movimento dos planetas, o movimento das estrelas, o movimento da lua, e falou que tem coisa errada aí. As distâncias dos planetas com a distância do Sol com a distância da Terra não batem. Se eles estão girando aquela distância, o que está acontecendo com eles não bate. Deve ter outro jeito de interpretar isso. E nesse livro, o Nicolau Copérico propõe que, na verdade, não é a Terra que está no centro, é o Sol. As coisas giram em torno do Sol e não em torno da Terra. O Copérico demorou 30 anos para publicar depois que ele escreveu. Porque ele queria ter certeza de que aquilo estava certo e porque ele também tinha medo danado da indivisão. Não era bobo. Então, se eu publicar daqui a 30 anos, são 30 anos que eu vivi. O Copérico publicou o trabalho dele, não teve uma boa aceitação, teve uma reação imensa dos protestantes contra ele, mais do que dos católicos. Ele achava, ele tinha medo da inquisição católica, mas os protestantes foram os que mais criticaram o trabalho dele. Mas ele publicou assim mesmo e ficou marcado como proponente, o precursor do que o Sol está no centro. Nós não somos o centro do universo, o Sol, o que é? O modelo do Copérico, e como é que o pessoal, antes, achava que era o Sol aqui na Terra, os planetas giram em torno da Terra e em torno de um outro circulozinho imaginário para fazer o movimento do céu. Copérico explicou a mesma coisa com o Sol no centro e o planeta girando em torno do Sol assim como a Terra. Nesse meio tempo aparece um senhor da Europa, que não era astrônomo, mas era monge da Igreja Católica, e que, diferente dos astrônomos que olhavam para o céu e pesquisavam, ele rezava e tinha visões. Mas o que esse homem disse bate muito com o que a gente veio a acreditar. Deus é o impotente e o universo é infinito. Cada estrela do firmamento que a gente vê de noite é o Sol e cada uma tem a família dos planetas como o Sol. Posso imaginar o número infinito de mundos como a Terra. Ele teve isso nas visões que ele tinha e teve a coragem de escrever isso e de publicar esse livro. O que aconteceu com o rapaz? Era uma festa, ele, com direito à fogueira, e hoje ele era um não era um cientista, mas ele trabalhou e a morte dele não foi em vão. O trabalho dele ficou conhecido e foi uma inspiração para muitos outros que vieram depois dele, mesmo ele não ter os fatos para comprovar o que ele disse. Ele abriu as mentes e muitos tentaram ver se ele estava certo ou errado. Hoje em dia a gente sabe que ele está bem no caminho certo. E vem um homem que não só tirou a Terra do centro do universo, mas mostrou que o Aristóteles estava errado quando dizia que lá em cima tudo é perfeito e aqui embaixo tudo é ruim. Esse italiano também era um cara feitudo porque a igreja de Roma na época não gostava que se falasse nada que era contra eles. e Galileu fez o seguinte, ele ouviu dizer que o Hans Leperschau da Holanda tinha feito uma coisa que vinha longe. O colega dele que visitou a Holanda viu num navio das Companhias das Índias um cara usando um telescópio. Ele falou que o Galileu foi da Holanda e os caras tem um negócio um tubo com lentes de vidro e quando você olha por ele as coisas se aproximam. Esse senhor o Hans Leperschau que era o ótimo da Companhia das Índias Ocidentais da Holanda ele andava com seguranças não para ele não ser assaltado mas para ele não fugir. O que ele sabia fazer que eram lentes de telescópio era considerado segredo de estado. O que o telescópio fazia quando os navios holandeses estavam no mar e um outro navio um outro mar estava no horizonte antes dos outros pessoal dos outros navios veram o navio holandês holandês sabiam quem eles eram porque eles olhavam no telescópio e falavam epá aqueles caras são os portugueses vão desviar deles ou aqueles caras são os espanhóis vão lá e vão pegar o outro deles. O que esse holandês ótimo inventou era segredo de estado ele andava com seguranças dia e noite porque ele não podia ser nem raptado nem fugir. Mas o amigo do Galileu viu no telescópio explicou para o Galileu o que ele tinha visto o Galileu era matemático astrônomo físico Galileu enquanto não fabricou uma lente não descansou então o Galileu orientou o telescópio mas ele copiou o telescópio da companhia das índias holandesas e ele fez o que os holandeses não faziam ele apontou o telescópio para o céu o que o Galileu viu Galileu viu que a Via Láctea não era uma fumaça no céu eram milhares milhões de estrelas separadas umas às outras viu que as ruas de Júpiter giravam em torno de Júpiter epa como é nós somos o centro do universo tudo gira em torno de quem? de nós não menos quatro satélites rebeldes que giram em torno de Júpiter e não em torno da Terra como assim? ele viu que Vênus o planeta Vênus tem fases como a lua tem fases e para explicar as fases de Vênus o único jeito era colocar Vênus girando em torno do Sol Vênus não girava em torno da Terra os satélites de Júpiter giram em torno de Júpiter Vênus giram em torno do Sol e ele viu que tinha montanhas na lua e crateras na lua ou seja Aristóteles estava errado nem tudo que está no céu é perfeito a lua tem montanhas a terra tem montanhas a lua é mais parecida com a terra do que com as coisas divinas o céu não era mais o lugar do divino o lugar do perfeito a terra não era mais o centro do universo a única diferença entre Galileu e José do Bruno no final da vida é que Galileu parte do tempo dele ele usava para fazer ciência parte ele usava para tomar o vinho com o cardeal que era amigo dele Galileu não era bobo o cardeal falou Galileu meu filho tu vai ser queimado na fogueira fala que tudo ia ser mentira Galileu falou é quase mentira viu galera Galileu foi julgado pela inquisição para salvar a sua vida ele negou que essas observações fossem o que elas eram mas o livro dele já estava publicado e o pessoal conta a gente não sabe se é verdade ou não que no finalzinho da série ele falou mas que se move e se molde Galileu foi preso em regime domiciliar naquela época não tinha então não tinha ele e o eletrônico nem tinha o supremo Galileu ficou preso em casa até o resto dos seus dias sem poder sair a única companhia dele era a filha dele que trazia a comida e as notícias e ele viveu até os fins dos seus dias pesquisando lendo e trabalhando mas o legado que ele deixou para nós não tem preço esse é um desenho original do caderno que ele deu onde ele mostra as ruas de Júpiter cada dia em uma posição diferente onde ele conclui que as ruas estão girando em torno de Júpiter e não em torno da Terra e Galileu foi sucedido por esse senhor alemão Johannes Kepler que para mim é um exemplo de cientista é um exemplo de cientista porque ele não publicou o que ele achava que ele acreditava nem o que ele gostaria de publicar ele publicou o que ele achou de verdade Kepler era um seguidor ferreiro de Aristóteles e ele achava que tudo no céu deveria ser perfeito e a horta dos planetas deveria funcionar como um relógio e se as figuras geométricas perfeitas são o círculo o quadrado o pentágono o hexágono elas deviam estar escritas no céu e ele procurou durante toda a sua carreira mapear mapear as hortas dos planetas os movimentos dos planetas usando as figuras geométricas perfeitas e assim devia funcionar o céu Deus está lá fora Deus é um cara esperto se as figuras geométricas perfeitas estão aqui na terra devem estar lá no céu e ele passou anos da carreira dele pesquisando isso só que os modelos dele não batiam com o que ele via no céu até que ele teve acesso aos dados do Sr. Tico Brahe que era um astrônomo holandês que não fazia teorias mas tinha um telescópio muito bom um observatório muito bom e tinha dados muito bem pedidos o Tico Brahe era um astrônomo observacional de altíssima qualidade e também falam que ele dava festas maravilhosas no castelo dele tanto que num duelo ele perdeu parte do nariz mas era um cara que de noite ele ia para o céu para o teto da casa dele e fazia medidas dos planetas muito precisas Kepler falou eu tenho que conseguir os dados desse cara Kepler foi falar com o Tico Brahe e Tico Brahe até pouco antes de morrer não tinha dado os dados dele para o Kepler quando o Tico Brahe morreu finalmente o filho do Tico Brahe falou Kepler está aqui você passou anos querendo os dados do meu pai Kepler falou agora vai dar certo meu modelo das esferas perfeitas vai ficar muito bom Kepler pegou os dados do Tico Brahe sentou calculou calculou o que ele descobriu descobriu que ele estava completamente errado ele descobriu que os planetas não se moviam em círculos coisa nenhuma e não estavam espaçados entre as figuras geométricas de jeito nenhum Kepler descobriu que os planetas embora em vez de estivessem assim como ele gostaria estavam assim eles giravam em torno do céu seguindo a forma de uma elipse e não de um círculo e a posição deles nas óbitas não tinham nada a ver com as figuras geométricas perfeitas o que Kepler podia ter feito ele falava caramba tipo Brahe deve estar completamente errado isso aqui não tem nada a ver e vou jogar tudo isso fora o que ele fez eu estava errado todos esses anos o céu funciona diferente do que eu achava o céu funciona desse jeito e publicou o cara teve uma vida dificílima pessoal tudo o que ele acreditava na carreira dele estava tudo errado e mesmo assim ele teve a coragem e a força científica de publicar o que ele achou e ele descobriu que lá em cima as coisas não eram como se achavam ele descobriu nos planetas escrobiólogas e líticas que quanto mais próximo do sol o mais rápido o planeta anda e além disso de um período que o planeta está à volta no sol é proporcional à distância que ele está do sol ele descobriu que Marte está muito mais perto de Saturno do que Marte do que do sol do que Saturno está do sol e com os cálculos dele ele conseguiu saber a posição de todos os planetas em relação aos outros se ao menos alguém soubesse a distância da Terra até com o planeta tudo estaria descontinado Kepler não viveu para ver isso mas ele deixou o trabalho dele muito bem registrado e os que vieram depois fizeram questão de dar crédito a esse homem a navegação como eu falei estava injetando dinheiro na pesquisa para conseguir mapas melhores posições melhores esse senhor John Fluxed do Observatório do Grimit ele foi fundador do Observatório da Inglaterra ele construiu um dos melhores quadrantes de posição da estrela da época e fez um mapa celeste com 3 mil estrelas super preciso para navegação esse mapa foi usado pelo capitão James Cook que era o capitão inglês que também fez a circunavegação do mundo e na época de Cook em 1700 ainda um terço do nosso mundo não estava no mapa nós estamos no ano de 2018 pessoal 1700 300 anos atrás a gente não conhecia todo o nosso planeta e depois quando o o professor morreu ele foi sucedido na direção do Observatório de Grimit por Halley quem conhece o nome de Halley? o que o Halley fez pessoal? descobriu o cometa o nome dele o Halley não descobriu o cometa de Halley mas ele descobriu o que? que o cometa que os chineses viram que os indianos viram que o pessoal que os gregos viram era o mesmo ele descobriu que o cometa dava voltas e chegava sempre no mesmo lugar que era na órbita do Sol e determinou a data exata que o cometa ia passar de novo Halley não viveu para ver a passagem do cometa mas o pessoal pegou o livro e falou caramba esse cara sabia acertou vamos dar o nome do cometa para ele então Halley descobriu que os cometas são periódicos e os outros colegas do Halley depois da morte dele deram o nome do cometa mas para nós o que interessa do Halley não é o cometa interessa que Halley desenvolveu um método matemático usando o que? a paralaxe para medir a distância do Sol com precisão usando a passagem do Sol de um planeta na frente do Sol Halley não conseguiu fazer as medidas perfeitas mas deixou o método dele super bem escritinho alguns anos depois o Cassini que era no Museu Atório de Paris tentou fazer essa medida não ficou muito boa mas 90 anos depois ia ter outra passagem do planeta Vênus na frente do disco solar e dessa vez o pessoal achou que não valia a pena perder a chance Halley tentou o Cassini tentou vamos fazer o trabalho Jerônimo Calouche que era do Observatório de Paris convenceu a Caterina de Ciência da França a pagar várias expedições pelo mundo afora para tentar cada um de um lugar medir a passagem do planeta Vênus na frente do Sol de cada lugar que você estivesse na Terra você veria o vento passar em um lugar diferente do Sol medindo essa distância e sabendo a distância onde você estava na Terra você podia medir a distância do Sol o Alan coletou todos os dados de várias expedições que fizeram pelo mundo e conseguiu medir a distância do Sol em 153 milhões de quilômetros hoje em dia nós sabemos que é 149 mas ele chegou bem perto nenhum desses caras fez tudo sozinho eles usaram o conhecimento deixado pelos outros mas agora nós sabemos a distância do Sol 150 milhões de quilômetros nosso universo acabou de se expandir mais ainda no Trânsito de Vênus tem duas coisas que vale a pena comentar o trabalho da equipe do Capitão Puck que estava no Tahiti e que fez medidas de excelente qualidade e depois disso ele mapeou uma parte enorme do nosso planeta que não era conhecida e desse senhor ação de francês de Lhom que não fez nada mas que eu acho que vale a pena falar dele aqui nessa palestra tem algum bolsista que você tem aqui pessoal para a palestra bolsista da Capitão professor do primeiro grau professor de universidade aluno de universidade tem aqui quando você achar que a sua vida está difícil no seu trabalho você lembra desse senhor aqui vou voltar também que errado Guilhão Guilherme ele comprou vamos lá no Cerro do Trânsito de Vênus pegou o dinheiro da Academia de Ciências da França montou a expedição e ele foi para a Índia para observar o Trânsito de Vênus numa colônia francesa na costa leste da Índia botou as coisas dele no aviso com a equipe só que quando ele estava chegando na Índia a França entrou em guerra com a Inglaterra a Inglaterra invadiu a cidade onde ele ia observar o Trânsito de Vênus se ele acordasse lá ele era preso ou morto voltou para o navio dele para Madagascar onde não dava para observar o Trânsito de Vênus passou um tempo no Madagascar o pessoal falou a França terminou a cidade de novo vamos para lá pegou o navio e foi para a cidade não deu tempo de chegar o Trânsito de Vênus ocorreu quando ele estava no barco não deu para observar nada o Vênus passou na frente do sol mas dentro do navio ele não tinha precisão para medir o que o gentil fez? ok larga a mão vamos voltar para casa não o que o gentil fez? o Trânsito de Vênus ocorre de cada 100 e 100 anos e depois 100 e 108 100 e 108 a gente falou que são 8 anos montou o acampamento e esperou 8 anos para o próximo Trânsito de Vênus eu usei o dinheiro do público usei o dinheiro da Academia da França eles estão esperando meus dados eu vou ficar aqui e vou observar o Trânsito de Vênus montou o observatório esperou 8 anos fez mapas estudou botânica a biologia do lugar fez uma porção de coisa enquanto ele estava lá na Índia na véspera fizeram uma festa enorme prefeito da cidade foi todo mundo foi no observatório do leia gentil observado o céu mostrou a luz mostrou as estrelas o telescópio todo mundo contente foi dormir leia gentil acordou de manhã no outro dia o que aconteceu? passou nubladasse choveu no dia do Trânsito de Vênus a gente falou bom, agora não dá para esperar 100 anos 8 anos eu tentei e 100 não dá desmontou o observatório dele botou tudo dentro do navio partiram da Índia em direção à França pegou uma tempestade na costa da África o navio dele praticamente afundou teve que voltar teve que fazer repasse ficou no porto durante 3 meses durante 3 meses que ele estava no porto nas costas da África ele pegou malária pegou malária ficou do então não pôs de ir na viagem teve que ficar lá até vir outro navio da França que pudesse dar uma carona para ele o navio que ele pegou o cavalo foi atacado por piratas tiveram que descer na cascada ele deixou com malária atacado por piratas pegou outro navio e chegou na França voltei tinha uma festa no porto viva o Legitinho ganhou aumento de salário não como todas as cartas que ele escreveu da Índia nenhuma tinha chegado na academia de ciências da França Legitinho tinha sido considerado morto a mulher dele tinha casado de louco muitos deles já tinham dividido herança e já tinha uma pessoa sentada na mesa do trabalho dele um amigo de Legitinho escreveu que ele recuperou a sua vida né depois conseguiu o seu trabalho de volta parte dos seus bens foi devolvida pra ele mas que ele esse negócio de astronomia nunca muito fez bem pra ele como vocês acharem que a sua vida tá difícil lembra desse poço ele pegaram pelo trânsito de ventos coitado mas foi um exemplo de dedicação à ciência do trânsito de ventos fez essas observações né no trânsito de ventos nós aumentamos nosso conhecimento do nosso sistema solar nosso sistema solar tem 8 bilhões de quilômetros de distância nosso sistema solar aqui a nossa terra vista de Saturno pela sonda Cassini da NASA se você contar né a ordem dos planetas lá na ordem de Plutão 11 bilhões de quilômetros tem o nosso sistema solar e quando tendo a distância da Terra até o Sol nós temos a distância alta da Terra usando quem a paralaxe nós conseguimos medir a distância das estrelas a mais pertinho de nós está 3,4 anos luz usando a paralaxe alfa central né outras mais longe não dá para usar a paralaxe mais porque elas são tão longe que quando a gente olha de um lado da alta da Terra ou do outro não faz a menor diferença só que essa senhora né é a primeira Neyesa Levit pegou os dados desse senhor aqui descobriu as estrelas que variavam o seu brilho e ela descobriu uma coisa muito interessante como a estrela varia muito brilho ela é muito brilhante como ela varia um pouco brilho ela é um pouquinho brilhante não ninguém tinha percebido essa relação os observatórios pagavam as senhoras para serem as calculadoras né descobriram né que embora eles achassem ainda naquela época uma mulher de ficar na cozinha que ela sabia fazer conta muito bem que elas quase nunca erravam né então quem fazia os cálculos matemáticos dos cálculos astronômicos eram as mulheres e essa senhora descobriu a relação período-luminosidade com as estrelas variáveis e sabendo a relação período-luminosidade se você sabe que a estrela está variando não importa a distância dela você sabe a luminosidade dela você compara o que você vê com o que devia ter e você calcula a distância da estrela o trabalho da dieta ampliou o tamanho do nosso universo ainda mais e ampliando o nosso universo nós chegamos na nossa Via Láctea as estrelas estão ficando cada vez mais longe 3.4 20 30 50 100 300 anos luz da Terra e o que que tem lá fora? lá fora tem essa coisa do céu que é a Via Láctea que Galileu descobriu que são estrelas que distância estão essas estrelas? Aristóteles achava que a Via Láctea era uma coisa da nossa atmosfera Galileu mostrou que não Hesham fez o primeiro marco na Via Láctea e em 1924 Hubble Building tinha outra galáxia galáxia de Andrômeda fora da nossa nós moramos numa ilha enorme enorme no universo com milhões de estrelas e esses caras descobriu que tinha outras índices como a nossa essa é a nossa Via Láctea o desenho dela que a gente está dentro não dá para tirar essa foto não é? Via Láctea tem 100 mil anos luz de comprimento a luz que saiu daqui o nosso sol está aqui na porta da Via Láctea nós somos nem do centro da Via Láctea tem entre 100 a 400 bilhões de estrelas o sol demora 225 milhões de anos para dar a volta o sol gira em torno do centro da galáxia e tem uma idade de 13 milhões de anos isso aqui é o número do diâmetro da Via Láctea de quilômetros mil milhão bilhão trilhão quatro trilhão quintilhão de quilômetros é grande não dá para imaginar o tamanho dessa coisa nós somos uma pequena estrela entre 400 bilhões de outras num subúrbio da Via Láctea mas o pessoal não estava satisfeito o senhor Edwin Rampo ele observando a galáxia percebeu o seguinte quem jogou a ambulância passar como é que é o barulho da ambulância pessoal? ela vem e quando ela passa como é que é o barulho? o que é isso? que muda o barulho da ambulância o cara quando ele fala olha lá aqui o cara está olhando o barulho da ambulância vamos mudar não passa para a gente ele muda o som? o que acontece quando ele passa com nós? porque que o som da ambulância muda? o som do bombeiro muda? as ondas de som quando estão vindo na nova direção e o carro do bombeiro está se movimentando na nossa direção elas se comprimem elas ficam mais curtas o som fica mais agudo quando ele passa da gente quando ele está indo na outra direção as ondas sonoras são alargadas o som fica mais grave esse é o efeito Doppler descoberto pelo cientista Doppler as ondas quando estão vindo na outra direção elas se encurtam quando estão vindo na outra direção elas se alargam e que o nosso amigo Hubble viu que nas galáxias acontecia a mesma coisa as galáxias como estão se afastando de nós as ondas de luz se alargam só que em vez de ficar mais grave a luz fica mais vermelha quando a luz está vindo na nossa direção o objeto está se movendo na direção fica mais azul Hubble pegou as galáxias que ele observou botou num gráfico e ele viu que quanto mais distante era a galáxia medida pelo método da senhora Henrietta mas pro vermelho eram as linhas botou isso no gráfico e falou opa quando a gente vê um espectro de uma galáxia bem avermelhada é porque ela está muito longe de nós agora eu sei medir a distância das galáxias uma da outra e não só isso se eu mero todas as galáxias todas estão pro vermelho nenhuma está pro azul pra onde todas as galáxias estão indo? pra longe de nós ou elas não gostam de nós ou o universo está em expansão o universo que era tudo paradinho agora estava se mexendo as galáxias não só estão milhões de anos luzes uma da outra como elas estão se expandindo e se afastando ainda mais isso foi o que o senhor Obama fez e pelo que ele ficou famoso né partimos da Terra com as transvariáveis pedimos algumas galáxias com os supernomos pedimos as outras com o redshift chegamos a 1 bilhão de anos luz de distância da nossa Terra 1 bilhão de anos luz da Terra o que que tem lá? a Terra está dentro do sistema solar 11 bilhões de quilômetros nosso sol está cercado de outras estrelas 20 anos luz a nossa essa grupo de estrelas dentro da galáxia 100 mil anos luz nossa galáxia está numa vizinhança que tem várias galáxias e essa vizinhança que a gente chama de grupo local está num superaglomerado que a gente chama de Virgo porque está na direção da constelação de Virgem esse aglomerado de Virgo é um de vários outros superaglomerados de galáxias e finalmente o universo observado inteiro que nós conhecemos hoje que tem 14 bilhões de anos e que tem estimados 91 bilhões de anos luz de diâmetro sendo que cada uma luz é isso aqui de diâmetro multiplica aí quem quiser esse é o lugar onde nós vivemos senhoras e senhores essa é a nossa pequena casa na criação isso tudo foi feito para quem? para nós significa que a gente é muito importante nesse lugar é assim? vários de nós no seu último ainda acreditam que sim nós somos o centro de tudo tudo gira em torno de nós o universo de 90 bilhões de anos luz gira em torno de mim muitos de nós ainda acreditam nisso mesmo que neguem no facebook na verdade ele acha que é assim que o universo funciona a astronomia tem mostrado que não não é nada disso não só o universo é gigante como nesse século a partir dos anos 80 a tecnologia desenvolvida por nós mostrou que tem muito mais do que isso usando efeito Doppler esses senhores eles conseguiram detectar 20 planetas em outras estrelas o sol não está sozinho em ter planetas em volta usando o trânsito qual o trânsito de Vênus? bem gentil usando o trânsito de Vênus o trânsito de um planeta na frente do sol o satélite escorrou e o satélite Kepler descobriram muitos milhares de planetas em torno de outras estrelas esses são os dados de ontem eu pesquisei ontem atualmente nós conhecemos 2.859 estrelas que tem planetas além do sol e são 3.824 planetas e nós estamos rabiscando o começo dessa pesquisa é muito provável que o senhor Giordano Bruno estivesse certo quase toda estrela desses bilhões tem planetas e se vermos que alguns deles somente poucos foram possíveis de habitar estiverem em uma zona de temperatura suficiente para ter água líquida e que tenha vida parecida com a nossa já que nós somos tão importantes se tem alguém lá deve ser parecido com a gente vamos supor pode ter qualquer tipo de vida mas vamos supor só alguns que são parecidos com a gente que bebe água ainda tem uma fração enorme desses planetas que é como a gente dos que a gente conhece hoje essa é a lista dos planetas que pode ter água líquida e que pode ter vida nós estamos rabiscando esse conhecimento nós estamos iniciando essa pesquisa há 20 anos atrás não desconhecia nenhum o que vai acontecer amanhã? nós estamos construindo um telescópio extremamente grande é um telescópio da comunidade europeia tem 39 metros de diâmetro está sendo construído no Chile já começou a construção desse carro semana passada semana passada a NASA lançou o TESS que é uma sonda só para descobrir os planetas o James Webb Telescope vai ser lançado daqui algum tempo e ainda tem o S.O.E. Image que está programado para ser construído daqui a alguns anos para poder ver planetas como a Terra a Terra onde nós chegamos com tudo isso? nós somos um povo que vive num pequeno planeta numa pequena estrela no socúrbio de uma galáxia não muito importante num aglomerado de galáxias que não é dos maiores sóis na beirada de um universo enorme e nossa vizinhança imediata tem cerca de 300 bilhões de sóis se a gente usar todas as contas usando o pior caso possível só na nossa galáxia deve haver mais ou menos 100 bilhões de mundos habitáveis como a Terra usando os piores números possíveis e até agora com o povo que a gente observou no céu nós conhecemos 170 bilhões de outras galáxias faz a conta nós estamos sozinhos por aí pessoal então nós começamos um modelo de que tudo em torno de nós passando para que tudo gire em torno do Sol para descobrir que nós não somos o centro do universo mas orbitamos um planeta que orbita uma estrela que orbita o centro da galáxia que se move junto com as galáxias e o universo somos um pequeno entre milhões ou bilhões de planetas como o nosso que tem por aí nós deixamos de nos achar como centro do universo para agora ser um cidadão desse universo nós não somos mais um centro nem tudo gira em torno de nós mas nós moramos aqui e mais importante do que morar no universo nós temos a consciência de que nós somos um ser que vive nesse mundo nós temos o raciocínio e a inteligência para conhecer isso não devemos nos achar piores por no seu centro do universo devemos nos ficar orgulhosos por ser um cidadão né um ser inteligente que consegue acreditar e conhecer a maravilha que é a criação e como cidadão do universo nós devemos crescer para fazer parte desse trabalho ajudar quem projetou isso a fazer desse lugar um lugar melhor muito obrigado pessoal pessoal alguém tem pergunta? se tiver temos um jovem amanda e bela só levantar a flequinha que eles vão buscar eu não vou perguntar pra eles né? muito bem então estamos aqui agradecendo peço ao Paulo por favor que venha aqui para entregar a nossa lembrança e o certificado obrigado agradecemos muito a sua presença e a sua presença e a sua presença e a sua presença com grande alegria com grande alegria com muito prazer de receber duas pessoas com ilustres e dois doutores fundamentados realmente no que fazem e isso é muito importante e também estamos aqui com uma grande novidade certa feira dia 31 agora de agosto às 20h na rua Cunhambebe número 730 6 736 desculpa 736 736 Cunhambebe 736 nós teremos uma palestra inaugural com o novo centro em Ubatuba que é o Centro Espírita Joana de Anjo uau não é? muito obrigado não é? nós estamos aí com vários centros em Ubatuba e eu vou falar de todos eles olha só então o novo centro da rua Cunhambebe 736 Joana de Anjos nós temos aí o Caminho da Luz nós temos o Allan Kardec nós temos a Biblioteca Espírita de Ubatuba o Núcleo Espírita Irmã Interolique e a Luz do Caminho então nós temos todos esses para escolher tem a do Lázaro também e tem a do Lázaro também exatamente agora nós temos um centro no lado então por favor nos prestigiem pelo menos com a presença com essa palestra inicial né? e vamos agora chamar o Mário que é o nosso presidente do Centro Espírita Joana de Anjo para terminar com uma prece porque é nada melhor que isso não é? ó Pai misericordioso é com infinita alegria em nossos corações que vamos encerrando mais esse dia de atividades onde pudermos estar aqui absorvendo ensinamentos tão preciosos para o nosso dia a dia muitas vezes sabemos que não merecemos a vossa graça mas vós e vossa infinita sabedoria mesmo assim nos dá porque acredita em cada um de nós como seres potencializadores da luz que somos e por isso mesmo nossa luz deve brilhar cada um de nós aqui possui uma missão missão de levar para com toda a vossa sociedade carinho, fraternidade, amor e é isso que estamos aqui tentando fazer contamos sempre com o apoio da espiritualidade que nos envolve, nos intuindo nos dando força nos momentos difíceis nos enviando otimismo e perseverança quando muitas vezes caímos mas ao levantar sabemos que vamos seguir em frente porque fazemos parte desse grande universo somos uma pequena semente nessa terra infinita que Deus nos deu mas como disse fomos criados na imagem e semelhança do Pai Criador portanto a nossa luz deve brilhar brilhar porque há dentro de nós um universo um universo capaz de semear amor paz, união e é isso que estamos aqui a fazer e agradecemos a espiritualidade por mais essa oportunidade e assim vamos novamente orando a prece que o Mestre nos ensinou Pai nosso que saia dos céus santificado seja Vosso homem venha a nós ao Vosso Reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis para caírem em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal porque assim seja graças a Deus mais uma vez obrigado a todos a todos